O projeto de lei anticrime que vai endurecer o combate à corrupção, crimes violentos e crime organizado foi apresentado a juristas e magistrados em Brasília pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na proposta, alterações e inclusões em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal e as leis de execução penal e de crimes hediondos. Entre as mudanças previstas está a execução de condenação imediatamente após o julgamento em segunda instância. A proposta também agrava a pena para crimes graves e dificulta a soltura de presos reincidentes. Haverá maior rigor ainda nas liberações de saídas temporárias para quem cumpre regime fechado ou semiaberto. A possibilidade de progressão de regime será mais rigorosa em crimes que envolvam a morte da vítima. Durante o evento, o ministro Sérgio Moro afirmou que vai encaminhar o projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional na próxima semana. Ele disse que aguardava apenas a alta médica do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos abertos a sugestões e críticas. Deve ser apresentado na próxima semana, já que o presidente Jair Bolsonaro se restabeleceu. Juristas elogiaram o projeto. Para o ministro Herman Benjamin, a proposta veio ao encontro do apelo da população brasileira, que não suporta mais a impunidade. Ele acredita que para combater o crime organizado é fundamental combater a corrupção. A pauta da lei anticrime é dar uma resposta à população brasileira e não apenas ao mercado, aos milhões de brasileiros que sofrem com a violência, com o crime organizado, com a corrupção e que não podem sair de casa. Esse juiz federal afirma que para o sucesso no combate ao crime organizado é preciso melhorar a gestão do sistema penitenciário, além de desmontar financeiramente as organizações criminosas. Tem que desconstruir financeiramente essas organizações, porque não adianta só, a história é mundial, você tirar só a cabeça da liderança ou o grupo gestor da organização criminal. Você precisa desconstruir a sua estrutura e você desconstrói a sua estrutura com base, retirando esse alicerce financeiro que é a base de tudo. Obrigado. Obrigado.